A vacinação contra a Covid-19 deve tornar-se obrigatória. A questão continua a gerar debates intensos. Oficialmente, não consta da agenda do encontro dos ministros europeus da saúde reunidos esta terça-feira em Bruxelas. Mas a pergunta impõe-se perante uma nova vaga da pandemia. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, a taxa geral de notificação de casos de Covid-19 para a União Europeia e o Espaço Económico Europeu foi de 742,1 por cada 100 mil habitantes na semana que terminou a 28 de novembro. O número tem aumentado continuamente nas últimas oito semanas. Compreendo o debate, esta discussão é realmente necessária. É muito importante que se faça a distinção entre os que estão vacinados e os que não estão vacinados no dia-a-dia, em restaurantes, transportes, onde quer que seja. Mas a questão de saber se a vacinação obrigatória é maneira certa de fazer isso ou não é um debate que precisamos ter. Para a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve iniciar-se o debate sobre esta matéria. Para já, pelo menos, os ministros europeus da Saúde lembram que o assunto é da competência dos Estados-membros. A resposta é mais vacinação. Se deve ser obrigatório ou não. Penso que neste momento continua a ser uma questão para cada Estado-membro decidir. O que não quer dizer que no futuro não precisemos tomar uma decisão coletiva, como uma união sobre isso. Mas, por enquanto, é preciso mais vacinação, incluindo a dose de reforço. A Áustria foi o primeiro Estado-membro a anunciar que a vacinação contra a Covid-19 se tornará obrigatória a partir de 1 de fevereiro do ano que vem. A Alemanha mostrou-se a favor de fazer o mesmo. Já a Grécia tornou a vacina obrigatória para os maiores de 60 anos. Obrigado. 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 Obrigado.